Abertura 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 Bom dia a todos Tudo bem? Vamos começar 10 horas Obrigado por terem vindo E desculpe o Acho que estou um pouco alto agora Desculpe o break O meu plano original era ter 4 aulas seguidas, 4 sábados seguidos Mas aí aconteceu um imprevisto E por causa do IMS Do Instituto Moreira Salles Aí deu esses breaks Ficou acho que um pouco alto agora Obrigado Então Essa é a última aula desse curso E Uns avisos só Primeiro O coffee break vai ser às 11 horas Porque está tendo um outro evento aqui Para professores E Outro aviso é que O Lucas está corrigindo os exercícios Que vocês fizeram E a gente vai anunciar então Os prêmios Que vai ser uma camiseta desse tipo assim Acho que vão ser 5 No final do curso Então eu fico Um pouco em suspense Para ver quem que vai ganhar As 5 camisetas Mas se vocês não ganhar Vocês podem comprar também A camiseta custa 20 reais Bem baratinho Pois é Dá para comprar a camiseta Eu espero que vocês ganhem a camiseta Não todos Espero que vocês consigam ganhar Muito bem Então Então Essa é a última aula Essa última aula vai ser um pouco mais geral Talvez E o meu plano dessa aula Vai ser o seguinte Primeiro como teve esse Intervalo grande Entre as aulas Eu vou fazer uma recordação Então o roteiro da aula Vai ser o seguinte Eu vou começar fazendo Uma breve recordação Do que a gente viu Na terceira aula Porque vocês já devem ter esquecido Grande parte do que a gente viu E Depois eu quero estudar Então a gente viu a expansão no universo Mas eu quero estudar a expansão no universo Usando a lei da gravitação de Newton Então grande parte dessa aula Vai ser usando a lei da gravitação universal de Newton Então a pergunta que eu quero fazer é Quantos de vocês viram a lei da gravitação universal de Newton? Ah, está legal Se vocês não viram ainda Vamos ver o que vai acontecer Mas vocês sempre podem parar para perguntar Então a segunda parte vai ser estudar Expansão no universo Usando A lei da gravitação de Newton E nessa segunda parte De fato a gente vai fazer um pequeno parênteses Para falar de buracos negros Usando a gravitação de Newton Vai ser um pequeno parênteses Porque é a mesma coisa Tudo é tudo Muito parecido Então a gente vai falar um pouco de buracos negros Depois eu queria falar um pouco sobre Voltando a discutir a expansão no universo A gente vai ver que A expansão no universo O destino do universo É caracterizado É caracterizado Pela densidade média do universo Então eu quero falar isso para vocês Sobre o que é Como calcular Como estimar a densidade média do universo Então tem uma coisa chamada Densidade crítica Então o que eu vou mostrar para vocês É que se a densidade do universo Em média For maior que uma certa densidade Chamada densidade crítica O universo ou vai expandir para sempre Ou vai colapsar Então a gente vai Estimar essa densidade crítica E Finalmente Se tiver tempo Vamos ver onde a gente vai chegar Eu quero discutir A questão que eu acho super legal Que é do que é feito o universo Em particular Eu vou Falar sobre O que vocês já talvez ouviram falar Sobre matéria escura e energia escura E aqui é mais ou menos Acaba o nosso conhecimento A gente não sabe muito mais Sobre o universo Isso é muita coisa Então vamos ver Até onde a gente chega hoje Então essa recordação Deixa eu começar a recordação Que a gente viu nas aulas passadas Então primeiro a gente Descreveu a expansão no universo O universo tem expansão Então as galáxias Estão se afastando Estão se afastando Umas das outras Então você tem que olhar Para grandes escalas Para entender essa expansão Então galáxias Distantes Estão se afastando De nós E uma das outras Com uma certa velocidade Então isso aqui Foi uma descoberta Que a gente escreveu Com algum detalhe De um astrônomo Chamado Hubble Em 1929 Com dados muito precários Mas depois obviamente Foi confirmado Com dados muito mais precisos E vocês podem pensar Em várias analogias Para entender essa expansão Vocês sabem que são analogias Analogias são coisas Que a gente imagina Para dar um exemplo Para tentar entender Através de exemplos E analogias sempre são falhas Por definição Tem várias analogias Para entender o universo expansão Uma que eu gosto Porque tem Uma que talvez até Tenha falado É do balão Vocês já ouviram Eu falei do balão Você pega um balão Pinta umas bolinhas Sopra o balão As bolinhas seriam As galáxias Quando você sopra o balão Todas estão se afastando Todas estão se afastando Uma das outras Essa é uma analogia Com a expansão do universo Essa analogia é um pouco difícil Quer dizer Toda analogia Como eu falei Tem suas falhas Essa falha É que você tem que imaginar Você tem que imaginar Que todo o universo É só a casquinha do balão Não existe dentro Do fora Então é um universo bidimensional Tem uma outra analogia Que também eu acho legal Que aí dá para pensar Em três dimensões Que é a analogia Do bolo com passas Vocês já fizeram Um bolo com passas? Você mistura a massa Põe passas no meio Põe no forno E se você não esquecer O fermento O que vai acontecer? Vai crescer E as passas Seriam as galáxias O que vai acontecer Com as passas? Elas vão se afastando Uma das outras Então você pode pensar Na expansão do universo Como um bolo com passas Também É um outro tipo de analogia Enfim Tem várias analogias Então pensa Quando você for pensar Em expansão do universo Escolha uma analogia Que vocês queiram usar Mas é isso As galáxias se afastam Uma das outras Não tem um centro de expansão No bolo com passas Tem algum centro de expansão? Tudo se expande Certo? E no balão também não tem Se você olhar para a casquinha Não tem Então vocês podem pensar Nessa analogia Muito bem Então o universo tem expansão E a velocidade Então das galáxias Elas mudam com o tempo E existe uma lei Que descreve Como que a velocidade Das galáxias Mudam Por exemplo Com relação a umas das outras Em função da distância E essa é a lei de Hubble Que a gente estudou Na aula passada Que a velocidade Em que as galáxias Se afastam Uma das outras Depende da distância Delas Quanto maior a distância Entre as galáxias Maior a velocidade Com que elas estão Se afastando Uma das outras E a gente explicou Isso também Na aula passada Então tem uma Proporcionalidade Entre essa velocidade Com que as galáxias Se afastam Uma das outras Com a distância Entre as galáxias E essa proporcionalidade Essa chamada Lei de Hubble Então essa aqui seria A velocidade Entre as galáxias A uma certa distância D E Então essa aqui seria A distância Velocidade E uma proporcionalidade A proporcionalidade A gente chamou de H Na verdade A gente chamou de H0 H0 porque Se você Essa constante Proporcionalidade Muda com o tempo Em princípio Mas enfim Se a gente usou Isso como sendo Uma constante H0 E H0 Que a gente chamou De constante De Alguém lembra? Mas essa aqui É a lei de Hubble Então H0 O que que é? É a constante de Hubble Então pra você Medir a constante De Hubble Suponha que você Queira medir Uma coisa experimental Observacional Você observa E quer medir O que que você tem que fazer? Você tem que medir Velocidades e instâncias Como é que você mede Uma velocidade De uma galáxia? Isso Então você espera Dez minutos E vê quanto que a galáxia Se mexeu E aí você mede A diferença Não dá pra fazer isso O que você falou Tá correto Só que não dá pra fazer Porque as galáxias Em dez minutos Em um ano Ou Ou cem minutos É muito pouco Não dá pra medir Daqui da Terra Então Então é o redshift Que a gente É o desvio Das linhas espectrais Que a gente Mencionou na aula passada Então isso aqui Você mede através Dessas linhas Linhas De Espectrais Se vocês não lembrarem De alguma coisa Vocês me avisam Então isso aqui Você mede através Dos desvios Opa, ficou alto de novo Dos desvios Das linhas espectrais E aí vocês fizeram Aquele exercício Tá valendo a camiseta Aquele exercício Então você tem que medir O espectro de uma galáxia Em princípio Você tem que medir o espectro O espectro Ele é caracterizado Por algumas linhas Dos elementos químicos Você sabe quais são Essas linhas No seu laboratório Você mede Ver que elas estão deslocadas Porque tem Uma certa velocidade Com relação A outra galáxia Então é como se fosse Aquele efeito Doppler Que eu mencionei Pra vocês Da ambulância O som da ambulância Parece mais agudo Se a ambulância Tá se aproximando E parece mais grave Se a ambulância Tá se afastando E o mesmo efeito Ocorre com qualquer tipo De onda A luz é uma onda Esse efeito Ocorre com a luz Também E no caso Da luz Não é O que muda É exatamente O comprimento De onda Então por isso Que tem esses desvios Espectrais Que são desvios Pro vermelho Porque as galáxias Essa foi a descoberta Que a maior parte Das galáxias Tem um desvio Pro vermelho Ou seja Estão se afastando Da gente E distância É uma coisa Muito mais complicada De medir Porque não tem uma régua Que chega até o Trio E a gente falou Como medir Então a gente falou De método Mestre paralaxe A gente falou De métodos Lembra? Estou só recordando Recordar é viver Mestre paralaxe Se você sabe O brilho absoluto De um objeto Por exemplo Uma explosão De supernova Você consegue também Medindo o brilho relativo A intensidade relativa Você consegue Estimar a distância Então tem outros métodos Para medir a distância Um pouco mais complicado Mas a gente faz isso Então não tem Nenhum problema Então A gente falou Do Do redshift Então redshift É simplesmente A diferença Dos comprimentos De onda Você mede Isso aqui Através das diferenças Do comprimento de onda Então se você tem Se você mede Um comprimento de onda Na terra E você sabe O comprimento de onda Original Da luz Dividido pelo comprimento De onda original Isso aqui É o que a gente chamou De reg Bom, isso aqui Dá para mostrar Que a velocidade Da luz dividido por Desculpe A velocidade Entre A velocidade relativa Entre os objetos Divididos por C Isso aqui a gente chamou De uma letrinha Z Que é o redshift E se esse Z For maior que zero Que significa Que o comprimento De onda Que você mede Com relação Da galáxia É maior Do que o comprimento De onda No laboratório Significa que ela Está se afastando Da gente Então se isso aqui For positivo É o que a gente chama De desvio Para o vermelho Então isso aqui Foi o que a gente Viu nas aulas passadas Lei de Hubble Super fácil Proporcionalidade Entre velocidade Entre galáxias E distâncias E aquele exercício A gente mediu A constante de Hubble E a constante de Hubble Se vocês lembram Também na aula passada É o que te dá A escala Da idade do universo Lembra disso? Por quê? Porque se as galáxias Estão se afastando Da gente Se você rodar o filme Ao contrário Em algum momento Elas estavam todas juntas E esse momento É dado pelo inverso Da constante de Hubble Então vocês mediram isso Vocês calcularam A idade do universo também Então a unidade A idade do universo Vocês calcularam? Bom, em primeiro lugar A constante de Hubble É da ordem de 70 Em unidades Que a gente usa Em astronomia Quilômetros por segundo Por megaparsec Mas vocês estimaram isso Então usando os dados Que eu dei naquela folhinha E obtiveram algo parecido com isso Só que A unidade é 1 sobre segundos Porque quilômetros De megaparsecs São unidades de distância Você pode escrever Megaparsecs em termos de quilômetros Aí vocês veem que A constante de Hubble Tem unidades de 1 sobre segundo E a idade do universo Como é que vocês querem chamar? A idade do universo T, U Idade do universo É simplesmente O inverso da constante de Hubble Que vocês calcularam E vocês provavelmente Chegaram no número Que é da ordem de 10 bilhões de anos Muito bem E outra coisa que a gente viu Também nas aulas passadas É que As distâncias Então no universo Mudam com o tempo E uma maneira De você caracterizar Essa mudança Com o tempo Das distâncias É através De um parâmetro De uma função Então uma maneira De você caracterizar distâncias Que variam no tempo É através De uma função Que a gente chamou De A de T Vezes Uma distância Em T Igual a zero Seria Uma distância padrão Sim Que bom Vocês estavam muito quietos Então Definição Isso daqui Para falar a verdade É igual Isso daqui É uma definição Eu estou definindo Uma quantidade Chamada Red Desvio Para o vermelho Ou desvios Em geral Pode ser para o vermelho Pode ser para o azul Esse desvio Para o vermelho Ele está Ou desvio Em geral Está relacionado Com a diferença Do comprimento De onda Mas é uma definição Por isso que eu estou chamando A sua dúvida São os três tracinhos É Três tracinhos Em geral Eu uso Para definir Alguma coisa Então eu falo Olha Eu vou definir Esse desvio Z Como sendo A diferença Dos comprimentos De onda Dividido pelo comprimento De onda original Obrigado Obrigado Perguntas Pessoal Vocês têm que fazer perguntas Se não Perguntas Tenho certeza Que vocês têm perguntas Essa função Aqui A de T É uma função Isso aqui Você pode escrever Esse L Não, não tinha Então Esse L Aqui Seria Uma distância Em T Igual a zero Posso até escrever A mesma distância Mas em T Igual a zero T igual a zero É hoje Para a gente Em cosmologia T igual a zero A gente chama hoje Então É o seguinte Uma maneira De você descrever A distância Do universo É o seguinte Se você descontar A expansão Do universo Então Suponha Que eu estou Interessado Na distância Entre duas galáxias Essa distância Está aumentando Com o tempo Mas se eu descontar A expansão No universo Essa distância É constante Por quê? Porque a única coisa Que está Causando Essa mudança Na distância É a expansão No universo Então uma maneira De caracterizar A expansão E essa função Isso que é interessante É uma função É uma função Digamos Universal Porque o universo Está expandindo Em todos os pontos Então uma maneira Mais Conveniente De você caracterizar A expansão do universo Através dessa funçãozinha Que é a de t E para falar a verdade A constante A constante de Hubble Está definida Em termos Dessa função A de t E por definição Obviamente Quanto que vale A em t Igual a zero Vamos ver se vocês Entendem isso Agora eu quero ver Zero Então se isso daqui For zero Em t igual a zero Qual a distância Em t igual a zero É zero Mas não é zero T igual a zero É hoje Então tem Sabe qual a distância Em t igual a zero A distância em t igual a zero É a distância em t igual a zero Então quanto que tem Que ser isso daqui Um Então é uma normalização Digamos assim Que hoje Essa função vale um Mas é uma normalização Então hoje ela vale um Então se eu fizer um gráfico Disse daqui Como função do tempo Um ponto eu sei Eu sei que quando T igual a t zero Ou zero Seria hoje Posso pôr zero Em qualquer lugar Não preciso pôr na origem Certo Eu estou fazendo o gráfico Eu escolho Então vou pôr o zero aqui Então eu sei que em zero Isso daqui é um E a questão toda Tem duas questões Que são interessantes Duas questões Quais são as duas questões? É o que acontece no passado E o que acontece no futuro Essas são as duas questões Por que a gente está interessado No que acontece no passado? Porque tem algumas coisas interessantes Que podem ter acontecido no passado A gente não Enfim Tem umas teorias De que o universo no passado Ele teve uma expansão Super rápida Super, super, super rápida Essa teoria Se chama teoria inflacionária É de que o universo Muito próximo Do Do É bom Isso daqui Eu vou colocar como sendo zero Daqui Essa daqui é hoje Então isso daqui Seria de fato Quando Esse fator de escala é zero O que vocês acham O que significa O fator de escala Ser igual a zero? Aí é uma boa pergunta Em que momento Esse fator Eu chamei fator de escala Desculpe Isso daqui A gente chama fator de escala É o nome que se dá para isso O que acontece Quando esse fator de escala é zero? É o ponto zero do inverso É o Big Bang Certo? Então a questão é Como que houve essa evolução Deixa eu colocar hoje Mais para frente Porque hoje é bem para frente Colocar hoje aqui Vou colocar hoje Nem vou colocar zero Vou colocar hoje Só para não Então como é que esse fator de escala Evoluiu para chegar até um hoje? É uma questão Que a gente tem que entender E a gente consegue Explicar A gente consegue saber Mais ou menos Como isso daqui aconteceu Tem observações Que me dizem Como que isso daqui aconteceu Mas essas observações Têm certos limites E tem limites Muito próximos Aqui que seria o Big Bang Então isso daqui seria O início do universo Seria o Big Bang Esse ponto aqui Então para instantes Muito próximos ao Big Bang De fato eu não sei O que aconteceu E uma das hipóteses É que esse fator de escala Que ele começou Muito pequenininho Ele cresceu assim Super rapidamente Sei lá Assim E aí ficou assim Isso é uma possibilidade A gente sabe O que aconteceu Com esse fator de escala Como função do tempo Em primeiro lugar Ele cresce com o tempo A gente acha Que ele sempre cresceu Com o tempo O que significa Que ele cresce com o tempo? Porque o universo Tem expansão Agora a questão é O que vai acontecer Depois de hoje? Então a gente não sabe Então foi Se isso aqui Fizer assim O que acontece? Tudo volta Se isso continuar assim Tudo vai Se isso daqui Pode continuar assim Como é que a gente sabe O que vai acontecer? A gente não sabe O que vai acontecer A gente não sabe O que vai acontecer Mas Eu vou mostrar para vocês Que dada algumas hipóteses A gente sabe O que vai acontecer Dada algumas hipóteses Que podem não ser satisfeitas Sempre pensem que essas hipóteses Não podem não ser satisfeitas Dada algumas hipóteses Eu vou mostrar para vocês Que esse comportamento Dada algumas hipóteses Depende da densidade média Do universo Espera só um minutinho Eu vou mostrar isso Hoje Se der tempo Que esse comportamento No futuro Dada algumas hipóteses Depende apenas de uma quantidade Chamada densidade crítica Densidade Eu costumo usar Essa letra grega Rho Esse C aqui É de crítica E se a densidade Do universo Hoje Em média For maior Que a densidade crítica Ele colapsa Se for igual Ou maior Ele não colapsa Então vou derivar Para vocês Hoje Isso daqui Espero Tá bom? Fala Por que que ele pararia? Eu vou explicar isso Para você Mas olha isso aqui É isso Enfim é isso Tá Então Vamos começar Tá Essa foi só A recordação Então agora A gente vai citar A expansão No universo E para isso Como eu disse Para vocês Enfim O jeito de fazer isso É usando Relatividade geral Teria de Einstein E etc Eu vou fazer Uma coisa Bem 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 Simplificada Usando Lei da gravitação Newtoniana E é bem Simples Os resultados Não são Ruídos Então a gente Vai ter que Estudar A teoria da gravitação De Newton Primeiro Então Newton Princípia O livro De que ano Que ano que é 1600 e alguma coisa 1680 Então a gente está fazendo Física de 1600 e alguma coisa Tá Então qual que é a lei Da gravitação de Newton A lei da gravitação de Newton Tem uma força gravitacional Que eu vou chamar Fg Que é a força gravitacional Suponha que tenha Dois corpos Vamos supor que tenha Dois corpos Um de massa M1 Um de massa M2 E uma distância entre eles Que eu vou chamar de R Tem uma força gravitacional Entre esses corpos Que massa Trai massa Qual é essa força Força gravitacional E qual é Eu dei as duas massas E a distância Tem uma constante Tem uma constante Gravitação universal Que a gente até chama Constante de Newton Quem chama de constante de Newton Eu chamo de constante de Newton Não sei como é que vocês chamam G É uma constante Certo E ela Então essa lei Essa força aqui É o seguinte Se eu aumentar Uma das massas O que acontece com a força Aumenta Então se eu aumentar M1 M2 aumenta E aumenta linearmente Com essa massa Se eu aumentar M1 Aumenta E se eu aumentar A distância O que acontece Então Então isso aqui O que que é É proporcional É proporcional A massa M1 É proporcional A massa M2 E é inversamente Proporcional A distância Então M1 Vezes M2 Dividido pela distância Ao quadrado R ao quadrado É uma força Atrativa Então eu ponho menos Aqui só para falar Que é atrativo E é isso Então isso aqui Se vocês não viram ainda Um dia vocês vão ver Na escola Não sei em que ano Que se vê isso aqui Essa Essa lei de Newton É uma coisa incrível Se vocês forem pensar Porque Newton Com essa lei Conseguiu explicar Por que que uma maçã Cai na Terra E conseguiu explicar Por que que os planetas Orbitam ao redor do Sol Em elipses Seguindo as leis de Kepler É a mesma lei Se você pensar Isso aqui é incrível É uma lei universal Que descreve Os movimentos Na Terra No céu No universo Em qualquer lugar É impressionante Certo O poder dessa lei É impressionante Mas às vezes As coisas são mais complexas Aqui eu escrevi Pontinhos Está vendo Coloquei pontinhos Com massa M1 E M2 Em geral Não são pontinhos A Terra Não é um pontinho Se eu for Se eu for escrever a Terra A Terra seria uma coisa assim Aí tem uma coisa Muito legal Com a lei de Newton Que é muito bacana mesmo A lei de Newton Continua válida Obviamente Aí você teria que calcular Se você quer calcular Se você quer calcular o efeito Por exemplo Da Terra Num pontinho aqui Você teria que Em princípio E a verdade Você teria que pegar Cada pedacinho da Terra Calcular essa força E somar Todos os pedacinhos Certo? É difícil É difícil pra caramba Fazer isso Mas a lei de Newton Tem uma propriedade Que é incrível Que a lei de Newton Diz o seguinte Se você fizer isso É equivalente A dizer que Toda a massa da Terra Está concentrada Se a Terra for uma esfera Está concentrada No centro E a lei De Newton Vale Com essa distância Sendo a distância Para o centro da Terra Não é incrível? É incrível Incrível Eu acho Então Enfim É fantástico Se você fizer essa conta Do jeito correto Você vai ver Que é exatamente Equivalente a isso E vem das propriedades Da lei de Newton Por isso que a gente pode É só a lei de Newton Aqui na Terra Sem muitos problemas Entendeu? Senão teria Seria muito mais complicado Ali é Minus G? É Porque a força é atrativa Só isso Então G é uma constante Que é a constante gravitacional De Newton Que a gente chama E vocês sabem Mais ou menos Que é esse G Porque eu vou te mostrar Por que vocês sabem Mais ou menos Vocês sabem Quer ver? Vamos pensar Que a gente Agora está na Terra Então aqui está a Terra E tem uma maçã aqui Aqui é o centro da Terra Tem um raio da Terra Que eu vou chamar de RT maiúsculo Raio da Terra E tem uma Está aqui o Newton Sentado E tem uma maçã Que está caindo Meu desenho Não é muito bom Mas está um Newton Aqui Eu sempre fico brincando Que se Newton Tivesse sido brasileiro E tivesse sentado Embaixo De um pé de jaca A gente não teria Teoria da gravitação Tem uma maçã Tudo bem Uma jaca Na cabeça Não ia dar certo Tá E aí tem Essa maçãzinha Que está caindo Certo? Aí o Newton Faz o seguinte Bom Qual é a força Que está atuando Nessa maçãzinha? A força Que está atuando Na maçãzinha É essa força Que eu inventei Eu sou o Newton Então é G A massa da terra Vezes A massa da maçãzinha Que eu vou colocar A massa pequenininha Como sendo a massa Da maçãzinha Dividido pelo raio Da terra ao quadrado Certo? Tudo bem? Mas isso daqui Eu posso dar Um outro nome Para essa Essa quantidade aqui Que nome vocês querem Dar para essa quantidade Gzinho Esse Gzinho É a aceleração Da gravidade Então a aceleração Da gravidade Aquilo que a gente Vocês e todo mundo Sabe Que é da ordem Dez metros Por segundo Dez Da ordem De né Metros Por segundo No quadrado Nada mais é Do que essa razão Aqui Se você colocar Os números Da massa da terra Raio da terra E a constância de Newton Vai te dar Os 10 metros Por segundo quadrado Tá bem? Então essa quantidade Aqui é o Gzinho Então vocês sabem Isso daqui Beleza Muito bem Então agora O que a gente vai fazer É exatamente O que eu mostrei O negócio do Giz Aqui Então se eu jogar Então se eu jogar o Giz Para cima Ele sobe Perde velocidade Desacelera Por que que ele desacelera? Por causa Da força gravitacional Certo? E E desce Agora isso aqui Não é sempre verdade O que que não é sempre verdade? Se eu jogar isso daqui Com muita Muita força Isso não vai mais descer Tem uma coisa chamada Velocidade escape Ele escapa Da velocidade De gravização Da Terra O que eu quero calcular É qual é essa velocidade Qual é essa velocidade Se eu jogar assim O Giz Escapa Escapa Da atração da Terra Então O jeito de fazer isso Que eu vou fazer É o seguinte Eu vou Eu vou calcular Primeiro Quando eu jogo Com uma certa velocidade Ele tem uma certa energia Cinética E a Terra Atrai Com uma certa energia gravitacional Se a energia cinética For maior Que essa energia gravitacional Ele escapa Da atração gravitacional Escapar é uma palavra ruim Ele nunca escapa A força gravitacional Está sempre Atraindo Ele está sempre Diminuindo de velocidade Mas ele não vai parar E voltar Qual a diferença Da força Que você vai precisar Para o objeto Entrar em órbita E para o objeto Entrar em órbita Qual a diferença Da força Então Eu vou falar o seguinte Tem dois tipos É melhor usar energia Do que força Nesse sentido Então tem energia cinética E energia gravitacional Se a energia cinética Para mandar esse corpo Para cima Que depende só Da velocidade Que eu estou dando Para ele E da massa dele Isso depende Da energia cinética Alguém lembra Quanto que é a energia cinética Se você der massa A velocidade A energia cinética é Isso Se essa energia cinética For maior que a energia gravitacional Eu ainda não falei Que é a energia gravitacional Mas está ligado com Enfim Força vezes distância Eu vou falar Que é a energia gravitacional Se ela for maior Que essa energia gravitacional Ela sai Ela sai da órbita Da Terra Então a sua pergunta E se eu quisesse Que ficassem É só É só Então é legal Deixa eu fazer Um desenho aqui Que é interessante O que é uma partícula Que fica em órbita Da Terra? Não, não, não Não tem como fugir da aula Tudo é física Então Está aqui a Terra Bom Aí eu estou aqui Aí eu jogo uma pedra aqui Certo? Ela cai aqui Jogo uma pedra Um pouco mais forte Ela cai aqui Jogo uma pedra Um pouco mais forte Ela cai aqui Aqui Jogo um pouco mais forte Significa que Se eu jogar Uma pedra Um pouco mais forte Ficar em órbita Significa que Você está sempre caindo Ficar da livre Você está sempre caindo Agora eu vou jogar Uma coisa para cá Assim E eu quero que ela Saia da órbita da Terra E aí tem umas coisas legais Eu vou falar depois Tá Então o que eu quero calcular É essa velocidade A única coisa que eu tenho que saber É qual é a velocidade Que eu tenho que jogar O que eu vou mostrar É uma coisa super legal Primeiro Veja A energia cinética Depende da massa E da velocidade Certo? A gente acabou de ver A energia potencial A energia gravitacional Depende Da Da distância E da massa E tem essa Poção de proporcionalidade Então o que eu vou mostrar Primeiro É que No fim A velocidade Não vai depender Da massa Da partícula Isso é uma coisa Porque a massa Vai cancelar Porque tem a massa Da partícula aqui Na energia cinética E vai ter uma massa Na energia potencial Então vai ser uma A velocidade é universal A velocidade de escape Não depende da massa Depende do objeto Depende da Terra Então a gente vai calcular Essa velocidade de escape Então a gente vai ter que comparar Duas energias Para calcular Essa velocidade de escape E por que eu quero calcular A velocidade de escape Porque a coisa do universo Ser igualzinho Igualzinho Mas vamos calcular A velocidade de escape Da Terra Primeiro, tá? Então como eu falei Para vocês A gente vai ter Uma energia cinética Eu vou escrever assim Energia cinética De um certo objeto Que eu vou jogar Que é um meio Da massa desse objeto Vezes a velocidade Desse objeto ao quadrado Isso até vocês sabem O que talvez vocês não saibam É que a energia gravitacional A energia gravitacional De um objeto Que está a uma distância R Da Terra Por exemplo Vai ser Vai ser G M 1 M da Terra M do objeto Mas em vez do raio Ao quadrado Vai ser Inversamente proporcional Ao raio Uma potência Vai ser 1 sobre R É porque a derivada Da energia Da energia potencial É a força Ou se você quiser Bom, enfim Então a energia gravitacional Vai ser muito parecida Com a força Só que tem uma potência A menos No denominador Então eu vou Considerar a Terra Então eu já vou colocar aqui Como sendo a massa da Terra E o raio da Terra E aqui é a massa De um objeto Que eu quero Lançar fora Tá, então a primeira pergunta Então Isso daqui eu não derivei Para vocês Mas Isso daqui chama-se Energia potencial gravitacional Que é a energia Que você tem que dar Para trazer um objeto Do infinito Digamos Até Um raio R Uma distância R Tá relacionado também Com o MGH Tá É Mgzinho H, né E o Gzinho É aquele Gzinho ali Então se você colocar Vai dar uma coisa parecida Então Na força Ele é ao quadrado Na energia Não é Tá Então essa é a diferença Entre a energia potencial Gravitacional E a força gravitacional Então a gente tem que comparar Quantidades Equivalentes A gente vai comparar Energias Aqui Então a energia cinética Eu vou comparar Com a energia Gravitacional Então essa energia gravitacional É a energia que eu tenho que dar Para a energia Digamos Que seria a energia equivalente Para trazer a partícula Do infinito Até um raio R Bom Então vocês podem Já imaginar Que para você ter Uma partícula Que se eu lançar Ela vai vencer Digamos O campo gravitacional Ela vai continuar Sempre sofrendo A força gravitacional Sempre Mas ela vai ter Uma energia maior Do que a energia necessária Para Ela tem energia suficiente Para sair Para se afastar Para sempre Da Terra Então qual Então qual a condição Que eu tenho Que ter Para que a partícula Tenha uma energia Suficiente Para sair Para sempre Se afastar Da Terra A energia cinética Tem que ser maior Que a energia gravitacional E a situação limite É quando elas são iguais Tá Então aí seria A situação limite A situação limite É que vai me definir A velocidade de escape Então eu vou igualar As duas Então eu vou igualar As duas E a gente vai estimar Qual que é a velocidade De escape Da Terra Então vamos igualar As duas Então a velocidade De escape É quando a energia cinética Igual A energia gravitacional Ou seja Quando o meio Da massa Vez a velocidade Que eu já vou falar Velocidade de escape Vou colocar um E aqui Talvez coloque isso Esc Ao quadrado Que a energia cinética Da partícula Tem que ser igual A Energia potencial Até aqui tudo bem Então a velocidade de escape É dado por o que? Primeiro Veja que essa massinha aqui Que é a massa Da partícula Que eu estou lançando Cancela Então a velocidade de escape Vai ser igual a o que? 2 G Massa da Terra Divido pelo raio da Terra Raiz quadrada Tudo bem? Então agora vamos estimar Essa massa Essa velocidade de escape Eu quero que a gente Vamos estimar Como é que a gente vai estimar? Eu gosto de estimar as coisas Sempre gosto de ter um número Na cabeça Então a gente vai estimar usando Sabe que a gente vai usar o Gzinho E mais uma informação Que a gente Colocou na primeira aula Que é o raio da Terra Com essas duas coisas Acho que dá para estimar Então vamos estimar Então isso daqui é igual Veja Isso daqui é igual a O Gzinho Veja que o Gzinho É essa combinação Mas com o raio da Terra ao quadrado Então eu vou escrever como sendo Desse jeito aqui Eu vou multiplicar e dividir Por o raio da Terra Certo? E agora isso daqui é o Gzinho Acho que eu fiz certo Então isso daqui é a raiz quadrada De 2 vezes o Gzinho Vezes o raio da Terra Alguém lembra Quanto que é o raio da Terra Mais ou menos? 6 mil quilômetros Da ordem de 6 6 mil quilômetros Então vamos colocar em metro Então 6 mil É 6 vezes 10 à terceira Quilômetros E de quilômetro Para metro É mais mil Então é 6 vezes 10 à Sexta Então a velocidade De escape Vai ser Raiz quadrada De 2 Vezes O Gzinho É 10 Metros por segundo Ao quadrado Vezes R de T Que é 6 Vezes 10 à sexta Em que unidades Que eu vou ter Então aqui é metros Por segundo ao quadrado Vezes metros Dá metros ao quadrado Por segundo ao quadrado Mas tem uma raiz quadrada Então vai dar uma unidade De metros por segundo Se eu estiver indo muito rápido Vocês me avisam, tá? Então isso daqui vai ser Aproximadamente Agora vamos aproximar Então isso daqui é 12 12 pra mim é 10 Então aqui é 12 Aqui é 10 Então dá 100 10 à oitava 10 à quarta Então dá a ordem de 10 mil Metros por segundo Se você colocar em quilômetros por hora Quanto que dá Eu não sei quanto que dá Sim, sim, sim Sim, sim Isso é bem teórico Digamos assim Fala Como? Pode, pode, claro É, mas veja Essa velocidade Você tem que dar Para um foguete Para ele sair da Terra Em quilômetros Vamos fazer Quanto que é? Aqui eu não tenho Muita ideia De quilômetros por hora É só multiplicar Por 3,6? É isso, né? Então dá 360 mil É isso? É isso? 36 mil 36 mil Acho que é 36 mil Que é 3,6 vezes 10 à quarta É uma velocidade Bem grande Você tem que dar Para um foguete Para ele sair da Terra Essa é a velocidade Escape, então Para sair da Terra Agora Deixa eu fazer uma pergunta Para vocês Vocês sabem Que a maior parte Das bases Que lançam foguetes Estão próximos do Equador? A Terra está em rotação Então Se você está próximo Do Equador Você pode aproveitar Um pouco A rotação da Terra A velocidade De rotação da Terra Aí você pega Um Um empurrãozinho Aí eu estava Quanto que é a velocidade De rotação da Terra No Equador? Eu estava pensando nisso Não é difícil Então é A cada 24 horas É 2 vezes pi Vezes o raio da Terra Certo? Então 2 vezes pi Vezes o raio da Terra É Esse daqui Dá 6 6 vezes 6 Dá 36 É 36 Mas a gente pode Pôr em quilômetros Porque eu quero quilômetros Por hora Então isso dá Então qual a velocidade Da Terra? No Equador A velocidade da Terra No Equador É 2 vezes pi Vezes o raio da Terra Dividido por 24 horas Então isso daqui Vai dar Da ordem de Da ordem de Vai dar da ordem de mil Não é? Da ordem de 10 à terceira Então da ordem de mil quilômetros por hora Que não é muito Comparado com o T6 mil Mas sempre ajuda Sempre ajuda Sempre economiza combustível Sempre ajuda Bom, então isso daqui É o seu escape da Terra Agora Isso Agora eu quero que vocês pensem em uma coisa bem legal também O que acontece Para um objeto Cuja velocidade de escape Então você tem um objeto Um certo raio Uma certa massa Aí você calcula A velocidade de escape Para esse objeto E a velocidade de escape É igual à velocidade da luz A luz não se escapa Como é que chama um objeto Para aquela luz Um buraco negro Então vocês podem calcular Então um buraco negro E de fato Teve um físico britânico Em New Sei lá Pouco depois de Newton 700 e alguma coisa Que imaginou Que imaginou essa possibilidade Ele chamou até de Estrelas negras Não chamou de buracos negros O cara chamava de John Marshall E depois eu explico Por que as pessoas Não ficaram tão animadas Com o negócio dele Mas enfim Então se a velocidade de escape For igual à velocidade da luz Você tem um buraco negro Nem a luz consegue escapar Então na Terra isso não acontece Mas vou dar um exercício para vocês Posso dar um exercício para vocês? Imagine que a Terra Tivesse um raio A mesma massa A mesma massa Mas você pudesse O raio da Terra pudesse variar Qual seria O raio da Terra Nesse caso Em que a Terra pudesse variar No qual a Terra No qual a Terra seria Um buraco negro? Não, você tem que calcular Não adianta Deve ser da ordem de Tá, então vamos calcular Vocês querem calcular? Não, tem qual Usa a velocidade de escape Para o qual Ela seria um buraco negro É, vamos ver se a gente precisa Da massa da Terra Eu não sei qual Que é a massa da Terra Vamos ver se eu preciso Eu acho que eu não preciso Deixa eu ver se eu preciso Então Então Eu quero saber qual seria O raio da Terra Então vamos ver se eu consigo Então eu quero saber Qual seria o raio Que a Terra teria que ter Para ser um buraco negro Vocês entenderam a pergunta? Como é que eu faria isso daqui? Eu teria que pegar Aquela velocidade de escape Ali Igualar a velocidade da luz E achar qual que seria Um outro raio Não esse daqui Um outro raio Tudo bem? Eu acho que não precisa Deixa eu tentar fazer A massa é constante Eu acho que ele conseguiu Fazer mais rápido que eu É Você tem que saber A massa da Terra Tá bom Então calcula quanto que dá Eu acho que eu consegui fazer Eu vou te falar uma coisa Deixa eu só A gente vai fazer um intervalo Daqui a três minutos Então deixa eu só ver Se eu consigo fazer isso rápido Então tem que Como vocês falaram Tem que igualar a velocidade da luz E tem que ser Raiz de 2G Massa da Terra Dividido por um outro raio Que eu vou chamar De raio minúsculo Tá? Um Rzinho minúsculo da Terra E eu vou escrever isso Como sendo Raiz de 2G É Eu vou colocar Porque eu nunca sei direito A massa da Terra Mas o raio eu sei Então eu vou escrever Como sendo Um R de T Aqui R de T Sobre R de T Então eu multipliquei E dividi de novo Pelo raio da Terra mesmo Por que eu fiz isso? Porque eu sei Só porque eu sei Quanto que é isso daqui Tá? Só por causa disso Eu sei que isso daqui É o Gzinho Então A razão Então Esse aqui é o Gzinho Tá? Então C ao quadrado Por exemplo É 2 Vezes o Gzinho Vezes essa razão Entre os raios Eu quero o raio pequenininho E o raio grandão Eu sei quanto que é Então o raio pequenininho É duas vezes O Gzinho Dividido por C ao quadrado Certo? Vezes o raio grandão Agora Quanto que é G dividido por C ao quadrado? Esse é o número Que eu tenho que calcular Então quanto que é G dividido por C ao quadrado? Gzinho Dividido por C ao quadrado Então Gzinho É 10 metros Por segundo ao quadrado Certo? Tem alguma coisa errada aqui Pera aí Tá certo? Tem que calcular o quadrado É É Pera aí Tem alguma coisa errada O que eu fiz de errado? Não expliquei Dividi Aqui Tá certo Você precisa ser o raio da terra Grande do céu quadrado Aonde? Aonde? Aqui? Aqui? É Por quê? Porque Para ser um Gzinho Tem que ser Grande Dividido por raio da terra Ao quadrado Olha A única coisa que eu fiz Foi pegar Essa fórmula aqui Mas eu coloquei O Rzinho De T aqui E aí Eu multipliquei E dividi Por um R de T maiúsculo Então Ah Desculpe Obrigado Você tem toda razão Agora está certo Obrigado Obrigado Não ia dar errado Então De fato O que eu quero calcular É Deixa eu colocar um R de T aqui Eu quero calcular Esse fator aqui Para ver Quanto que tem que ser Do raio da terra original Pode ser? Então Vamos estimar isso daqui Então Gzinho É 10 vezes por segundo Ao quadrado R de T É 6 vezes 10 à sexta De metro E O que mais que eu preciso? E o C C é 3 vezes 10 A oitava Métro por segundo Schwarzschild É Então Raio Schwarzschild É isso daqui mesmo Mas enfim Esse é outro O nome não é importante Então Vocês me ajudam A calcular agora Esse fator aqui 2G R Então eu preciso calcular Deixa eu escrever aqui Vou fazer isso rápido Preciso calcular 2 Aquele fator ali Entre parênteses É 2 vezes G G é 10 Vezes o raio da terra 6 vezes 10 à sexta De metro Dividido por C ao quadrado 3 vezes 10 ao oitava 3 vezes 10 ao oitava Ao quadrado É isso que eu preciso estimar Estimar É a ordem de grandeza Então isso daqui dá Vamos ver Em cima vai dar 6 vezes 10 a 7 Vezes 2 10 ao oitava Embaixo vai dar 16 mais 1 10 a 17 Estou estimando Então 17 menos 8 9 Então isso daqui 10 a menos 9 Então o raio O raio que a terra Deveria ter É 10 a menos 9 Do raio da terra Tem Tem Eu estou multiplicando aqui Pelo raio da terra Tem toda a razão Então o raio da terra Eu só calculei Esse fator aqui na frente Agora eu tenho que multiplicar Pelo raio da terra Para ver qual de fato É esse raio E o raio da terra É 6 vezes 10 à sexta De metros Então isso daqui Dá 6 vezes 10 A menos 3 de metros Que é 0.6 centímetros Uma coisa assim 6 milímetros 6 milímetros Então é da ordem De 6 milímetros Se eu não fiz nenhum erro Ou seja Se a terra Toda Tivesse contraída Em um raio De alguns milímetros Seria um buraco negro Eu acho que Deixa eu ver se fiz algum erro Mas acho que é por aí Então 6 milímetros É 0,6 de centímetro E sabe qual é o resultado correto? É 0,9 centímetros Então é isso mesmo É da hora Não valia ler, né? Na internet Vocês calcularam, certo? Qual que é o valor correto? É isso? É 9 milímetros É 9 milímetros Nada mal, né? Então vocês calcularam Qual que é o raio Que a terra tem que ter Para virar um buraco negro 9 milímetros É bem pequenininho Então é toda a massa da terra Concentrada em 9 milímetros Seria um buraco nele Vocês podem fazer isso com o Sol É, eu não sei Eu não sei quanto que é Dá para fazer É, dá para fazer Fala Eu não entendi a pergunta É um exercício imaginário Se toda a massa da terra Tivesse concentrada em 6 milímetros 9 milímetros Bom, é possível Sim, é possível Seria possível Mas seria um outro tipo de matéria Não é átomo Seria uma matéria de nêutrons Por exemplo Daria, daria Se você soubesse a massa Daria tudo certo Se você sabe Usar isso daqui Daria certo Tudo que vocês fizerem Usando isso daqui Dá certo Garanto para vocês Tá bom Vamos fazer um coffee break agora E a gente volta às 11h30, tá? Ah, eu fiz isso Eu cheguei nesse valor Não sei se eu fiz alguma coisa errada Multipliquei aqui E a gente volta às 11h30 E a gente volta às 11h30